Saudações amantes vintejeiros aqui do YouTube, venho trazer essa joia aqui, o KW5066, ok? Do meu querido cliente, Alfredo, já está comigo há algum tempo em fila, ok? Esperando aqui uma avaliação técnica desse tremendo equipamento É um equipamento aí da década de 70, todo estéreo, ok? Quatro cabeçote, uma cabeça de apagamento, né? E três cabeças, né? Uma de reprodução e duas, tá? Que a gente pode ver internamente, ok? Eu até tive que dar uma limpeza, vocês vão ver a minha avaliação, ok? Que eu tive que fazer ao decorrer o vídeo Tive que limpar para correr uma fita, ok? Que está muito sujo, ok? Mas tem várias coisinhas para ser feito Há um problema de mecânica, há um problema de eletrônica Há um problema elétrico também Isso tudo vai ser sanado, amigos Mas é um aparelho que está muito bem conservado E parabéns para o cliente que conservou Só está precisando aqui um Kinobe, pessoal Esse Kinobe aqui é um eixo de 10 milímetros E eu preciso de alguma coisa que me case Case aqui, ok, pessoal? Bom, segue o vídeo E aí, meus amigos, beleza? Beleza? Eu abri aqui o gravador, né? Motor parado Dei uma impulsão aqui com... Uma impulsão no dedo Aí voltou a funcionar, né? E eu tenho as funções aqui Play Pause Avançar Avançar Ok? Stop Retrocesso Ele voltou a funcionar, ok? Mas não é claro que é com... A gente vai funcionar dando impulsão, né? Não rola Não rola Ok? Não rola Certo? Mesmo ele funcionar Sem Dar impulso No motor, né? Então isso é sinal de capacitor já Ressecado Ok? Mas a gente pode botar aqui Aproveitar que ele está aberto Vamos colocar uma fitinha de rolo E mesmo para a gente certificar que Ele está Ele está em funcionamento, ok? Já botei o rolo pressolar Vou dar play Vou ter que providenciar Ó, parou Parou porque parou Porque desligou o interruptor Esse... Está quase caindo a câmera É... Esse interruptor aqui é do final de fita Quando a fita termina O motor para, ok? O motor eu sinto que ele está Vidrando, ok? Ele faz uma pequena vibração antes de parar Então ele precisa ser lubrificado Vai ser dado um orçamento aqui Para a troca desse capacitor, né? E a troca dos capacitores internos Mas eu estou com... Com curiosidade Saber como está o comportamento dele Ok? Bom, meus amigos Com o aparelho aqui ligado Vamos dar play Ok? Dar play aqui Ele está funcionando, ok? Mas eu já notei algumas coisas O volume, a master Ele controla diretamente no VU Deve ter alguma coisa ligada errado Tá? Eu tenho que até dar uma lecionada Em algum equipamento que não foi mexido Ok? A gente até encontra por material no YouTube Ok? O funcionamento correto desse aparelho Porque está parecendo que... Que... Está parecendo que... Que... Está errado o funcionamento Aumenta a master Aumenta no VU, entende? Então tem alguma coisa aqui errada Ok? O motor aí precisa trocar a... Precisa trocar o capacitor Tá? Vai ter que também ver as polias e correias Porque vamos tentar rebobinar Essa... Essa fita Essa fita não vai Não está indo Tá? Não está rebobinando Retrocedendo Ele já está acabando Vazando o áudio Vocês podem ouvir aqui, ó Está vazando E quando eu avanço Também acontece a mesma coisa, ó Está errado o funcionamento dele Ele deveria ter algum circuito aqui Que me zerasse isso, né? Me... Desencostasse no... No caso do Akai Tá? No Akai Ele faz isso daqui Para o quê? Para que a fita Desencoste Ok? Desencoste das... Das cabeças Para diminuir o atrito Ok? Para eu poder É... Eu poder Fazer o retrocesso da fita E não fazer esse barulho enjoado Ok? Vou ver se tem peça aqui desgastada Ok? Ou se é possível Passível de regulagem Então está aí Esse KNWD aí KW 55066 É isso KW 5066 4 cabeçotes Estado sólido Estéreo Estou rodando na mão Porque está muito pesado Se é sinal de... Sinal de polias aí Aqui tudo bem Todo santo ajuda também Sem peso Aí o motor desliga Aí para agir A gente solta O carretel A juventude de hoje Todo mundo Quer ter um gravador de rolo É... Aí quando compra O gravador de rolo E não grava direito Não reproduz direito Aí pense que tem A G Que vai resolver o problema Para você Ok? Então Eu estou vendo que as orinhas Estão aqui no lugar E esse que é o... Ó Barulho que está fazendo A... A correia Que é o ringue Que a gente pode até utilizar Uma quadrada aí Não tem problema Dependendo da... Do diâmetro Se for 3, 4 A gente até pode utilizar Uma neoprene Ok? Bem próxima aí A questão do motor Porque ela está vidrando Então Ele acaba vidrando E não puxando A fita O motor continua Rodando E o que tem que rodar Que é bom Bom povo Continuando aqui Tá? É... Como eu estou fazendo aqui Uma pesquisa Né? Eu fiz um... Uma limpeza intensiva Em cima dos cabeçotes Afim de certificar-me Tá? Em questão da qualidade Como ele está Reproduzindo a fita Mesmo que é uma fita gravada Né? Se está nítido A reprodução Porque no primeiro teste Não estava legal Agora, agora sim Melhorou Da água para o vinho Ok? Sujeira mesmo Do óxido de ferro Né? Da fita Quando a fita É muito antiga Ela acaba Estourando em cima Da cabeça Certo? Então Vamos dar uma rebobinada Eu já certifiquei que Tem que Tem que trocar uma Correia lá atrás Lá do motor Né? Que não estou E tem que ver Porque esse contra Essa... Esse braço mecânico Que traz essa fita Para trás Não está voltando Automaticamente Deveria ficar assim Ok? Porque na hora Que eu fosse Avançar Ou retroceder Essa fita Deveria descolar Do cabeçote O problema é Que fica Colado no cabeçote O tempo todo Vamos dar play Perfeito Perfeita a reprodução Estou escutando Graves Agudos Médios Tudo que tem direito Ok? E só Agora Matar a curiosidade De vocês Porque Quatro cabeçotes Explicar Quais são as funções Desses cabeçotes Ok? Vamos desligar Ele já desligou Ok? Vamos puxar o carretel Ah O primeiro cabeçote O primeiro cabeçote Esse primeiro cabeçote Ele grava em 3 quartos De polegada Ok? E essa Grava em 7 polegadas E meia O gape É a mistura Ele é mais fino Ok? E As cabeças Que tem a tendência A ter uma rotação Mais lenta Ok? A cabeça Já é Fica É Ela é mais Esparçada Correto? Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto